Salve povo da poesia, hoje é quarta-feira e eu trouxe para você neste tempo de quarentena mais um poema do Sérgio Caparelli que a gente encontra aqui neste livro 111 poemas para crianças para você que é adulto despertar a sua criança interior e para você aproveitar e trazer o seu filho, seu sobrinho, seu neto para frente do notebook, do computador, do seu smartphone e mostrar para ele para que ele possa também ouvir um poema infantil nestas épocas que ele está dentro de casa. Então se você não sabe o que fazer com o seu filho, com a criança que está por aí, mostre para eles, vem ouvir um poema aí que esse tio barbudo careca está lendo para você. E o poema de hoje do titio Sérgio Caparelli chama-se Traças de Regime e esse poema fala o seguinte As traças gostam de suspense. Leem com cuidado e de olhos fechados. Se estão com pressa, comem sanduíches de escritores importantes, Cecília Meireles, Lígia Bojunga, Exíodo e os deuses gregos. Elas dão conselhos. As histórias lacrimejantes são melhores porque facilitam a digestão. E estamos conversados. Traças e letradas são sem cerimônia. Comem heróis, heroínas, enredos e no fim devoram o autor. Ah, as traças, como evitá-las? Comem Mário Quintana, devoram os dois veríssimos, pai e filho. E de sobremesa encomendam escritores bem românticos. Olha, lá vai uma rotando lobato. Até amanhã, fique em casa, fique bem. E aí